A agroforesta é um dos pilares do método da abundância. Então, a gente tem essa integração entre diferentes plantas. Tem essa integração entre diferentes plantas. Temos plantas com focos diferenciados no sistema. Então, se aquela planta está ali para poder ocupar um dado extrato, para poder ocupar uma dada função naquele organismo, e se porventura ela não vingue, não pegue, você vai ficar com a água aberta no sistema. E aí, se você não tiver uma carta na manga, por exemplo, com outra cultura que possa substituir isso a tempo, beleza. Agora, se não, você vai ficar com um buraco ali. E para você refazer aquele buraco, às vezes, dá mais trabalho do que você vê efeito conforme a gente traz com o método da estrutura abundância, se plantando de forma consorciada, trazendo os ritmos de astronomos, trazendo todo esse contexto dos cinco pilares que a gente vem trazendo na cultura da abundância.